A equipe Paulista, nos primeiros meses desse ano, foi um prazer em três meses que está na equipe de Santa Catarina, jogador também que pode mudar a configuração. Na próxima terça tem Figueirense e Londrina, nove e meia da noite. Um terço pelo meio com a saída do Marco Antônio. Luíde, pra cima do Roberto, levou vantagem Luíde pelo lado direito, cruzamento. Vai fazer o lançamento pro Luíde pra explorar aqui a velocidade do atacante do Figueirense. Chegou bem no lance, foi pra cima da marcação. Não conseguiu triblar um Gabriel e depois o chute do Gabel em cima do Luíde, a bola de Santa. Primeiro futebol clube do melhor time, é o seu. Aí o trabalho do Jorge Henrique pro Luíde. Vai pra cima Luíde, pedala, entra na área, tem dois jogadores do Santa e cruzamento, passou na frente do Enam. Pra ele entrar em campo. Agora vai ser, o momento é esse. Mais um esquenteio cobrado. Subiu pra Fascar Zé Antônio. Aí o contra-ataque. Luíde é perigoso, ele é veloz, ele corre, ele evita a saída. Jorge Henrique acompanha mais à frente. Aí Luíde, pra cima da marcação, entrou na área, cruzou. Júnior César! Você tá vendo de novo o lance do Luíde. O desvio do Gabriel agora chegaria pro Jorge Henrique. Olha só, o Zé Antônio se posicionou. E a defesa do Júnior César quase no gol contra.